Bom dia, bom dia pra você que tá aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Semana que se começa, não é verdade? Energia renovada. Vamos embora, vamos com tudo. Segundo ou aqui no Bem Assim. Olha só, hoje nós vamos falar sobre casos de micose. Estão aumentando, tá? Ainda mais nessa época que é o verão. Então pra você se prevenir, fica ligadinho aí que já já tem muita dica. Também vamos falar sobre curso de marketing digital e café antes do treino. Tem muita gente aí falando que café é bom, né, gente? Mas e o coração? Como será que ele reage a esse café e a todo o efeito da cafeína aí no seu corpo, no seu organismo, antes do treino? Já já também você vai ficar sabendo muito mais sobre esses assuntos. Então não sai daí, né? O meu convite é esse. Continua aí ligadinho com a gente, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez pra você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazeta.com, nosso aplicativo da TV Mar. E tem também o pessoal que nos assiste pela nossa fanpage lá no Facebook. Muito obrigada aí, tá, gente? Pelo teu carinho, pela tua atenção aqui com a gente. Lembrando das nossas redes sociais pra você nos acompanhar. Estamos no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no WhatsApp, tá? No Instagram, no YouTube, no Facebook, TV Mar Canal 25. Lá no WhatsApp, daqui a pouco o pessoal vai estar colocando aqui embaixo. Ó, equipe é eficiente demais. Esse aí é o nosso número, que é pra onde você consegue entrar em contato com a nossa produção, sugerir pautas, conversar com a gente, mandar recadinhos, enfim. Tá certo? Estamos te aguardando aí nas nossas redes sociais. Vamos embora começar o nosso dia, que hoje tem muita coisa. Olha só, você sabia que no verão os índices de casos de micose costumam aumentar? Devido ao clima quente e úmido típico dessa estação do ano, as pessoas tendem a frequentar ambientes próprios à contaminação. Então, praia, piscina, banheiros públicos e até mesmo, gente, o suor nos pés pode ser um agente causador da doença. Pra explicar muito mais sobre esse assunto, eu converso agora aqui com a biomédica Yanara Marques. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Mara. Bom dia, coisa boa ter você aqui com a gente. Obrigada. Vamos lá, pra gente começar. Vamos começar explicando quais são as causas da micose? Bem, as causas da micose, normalmente agora, nessa época do verão, né, como você mesmo falou, ressaltou, então o calor e a umidade. Então, elas tendem a aumentar justamente nessa época, porque a gente começa a suar mais e por conta do calor a gente procura também lugares pra passar esse calor. Então, praia, piscina, né, banheiros desconhecidos que a gente começa a utilizar, os lavas-pés, que são aquelas partes que ficam perto da piscina. Então, isso tudo propicia o aumento dessas micoses nessa época do ano. E quais são os tipos de micose que podem ser transmitidos? Bem, as mais comuns a gente vai encontrar, elas acometem muito mais a pele, o pelo e as unhas. Isso. Então, as mais frequentes a gente encontra mais nos pés, como você mesmo falou. No geral, nas extremidades do corpo, que é onde a gente tem uma umidade maior. Então, são os locais que elas mais acometem. Pano branco. É, exatamente, né? Aí a gente vem com alguns sintomas. Então, como é que a gente começa a detectar que ali tem uma micose estalada, né? Então, a gente vai pra vermelhidão, vai pra irritação, descamação, né? E o pano branco, como você falou, são os mais comuns. Umas chegam até realmente virar feridas, mas aí já é um caso mais avançado, né? Mas que requerem tratamento, todos eles. Certo. Bicho de pé, também é uma micose ou não? Já está caracterizado como outra doença? Não, já seria outra doença. Já seria outra doença. Já foge da questão das micoses, né? Já foge mais um pouco da micose, né? Tá. Como se prevenir? Então, a gente sabe que tem piscina, tem praia, tem o lava-pés, né? Como você colocou. Como é que a gente consegue se prevenir? Tá. Então, assim, o ideal é que se você for utilizar esses lugares úmidos, como os banheiros desconhecidos, lava-pés, então você tem que utilizar uma sandália emborrachada, né? Resistente à água. Tá. Então, assim, você tomar banho e lavar bem seus pés e secá-los, né? Imediatamente deixar bem secos, evitar sapatos fechados, usar meias de algodão, né? Não roer as unhas, não compartilhar lixas, né? Nem alicates e manicures. Então, assim, é o mais que a gente recomenda. São os principais, né? São os principais. Tem algum público aí na área que é mais propício a adquirir essas micoses? Não sei, crianças, idosos, geralmente nas extremidades, né? Hoje, todo mundo tá propício, mas um público que chama muito mais atenção são as crianças, porque elas têm o hábito, né, muito comum de levar, tá sempre levando a mão, a boca. Então, elas, realmente, a gente precisa ter um cuidado redobrado com elas. Tá. Tratamento. Tá, tratamento, ele é um tratamento clínico, né? Então, o dermatologista, por a sua experiência, ele clinicamente avalia o seu paciente e ele vai passar um tratamento. Se esse tratamento tiver muito resistente, então ele já pode fazer um diagnóstico confirmatório através dos exames, né? Esses exames, a gente parte para as culturas de fungos, para confirmar que fungo é, e ajudar esse dermatologista a mudar a medicação ou ajustar essa medicação. Tá. E esses exames são exames muito simples, rápidos e em dolor. Era isso que eu queria saber, como que são feitos esses exames, para se descobrir qual fungo exatamente é o que tá ali? É, normalmente são feitos culturas, como eu te falei, essas culturas, o apanhado geral dela, a amostra, normalmente são por raspados. Então, nós fazemos raspados do local. Aqui, por exemplo, tô com a micosezinha aqui no braço, né? É, pele e unha. Se essa micose já vier com uma ferida, então a gente já não seria mais um raspado, seria um apanhado dessa mucosa, né? Desse muco que começa a se liberar, ser liberado por essa ferida, e então a gente faria essas culturas e seria confirmado que fungo tem ali. E às vezes esse fungo também vem associado a uma bactéria, então fecharia um diagnóstico, né? E ajudaria o dermatologista nesse tratamento. É, peguei a micose, geralmente o pessoal gosta de se tratar em casa, né? Quando acha que é algo mais leve, mais brando. Mas a situação piorou. Procurar um médico imediatamente, Anara? Exatamente, né? Não é recomendado, né? A alta medicação. Então, assim, às vezes a gente tem o hábito também de procurar a internet, não é. Não é recomendado realmente. Tem que procurar o médico e aí fazer esse tratamento. O tratamento normalmente é tópico e muitas das vezes também é oral pra ajudar. Tá. Pra gente fechar, vamos reforçar então as dicas pro pessoal de casa. Vamos. Se prevenir aí das micoses nesse verão. Vamos reforçar. Então, evitar roer as unhas, né? Sapatos fechados, se você for preciso usar, tenta usar em menos tempo possível. Esse sapato não precisa ser apertado, ele é um pouco folgado. Meias de algodão. Não compartilhar alicates nem lixas de unha, né? E se for usar essas áreas molhadas, tenta usar uma sandália emborrachada, né? Pra evitar o contato com essas águas. E também lavar os seus pés e secá-los imediatamente. Pois é. E se você precisar fazer algum exame, né, Yanara? Sim. E... Procura a equipe do Nabucolopes. Do laboratório Nabucolopes. Nabucolopes. Muito bem. Então, vamos lá. Contato de redes sociais. Vamos. Nabucolopes. É o telefone 3327-6868, que é da Matriz. E a gente também tem o Instagram e tem o Facebook. Muito bem. Então, busca lá, tá? Nabucolopes, que você vai conseguir achar todas as informações referentes a exames. Se você estiver com alguma micose ou pegar alguma micose nesse verão, ou até mesmo provocar outro exame aí que você precise, tá? Essa equipe é maravilhosa. Está sempre disposta a te ajudar. Muito obrigada. Obrigada, viu? Sempre muito bom ter vocês aqui com a gente. Bom dia pra todos. Bom dia pra você. E olha só, você não vai sair daí, tá, gente? Vai agora pra um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu tô de volta.